Se você quer aprender matemática, clique em gostei e valorize quem produz conteúdo de graça para você. Aproximando os valores de raiz de 5 e raiz de 3 até a segunda casa decimal, obtemos 2,23 e 1,73 respectivamente. Ou seja, ele está dizendo aí que a aproximação de raiz de 5 é 2,23 e a de raiz de 3 é 1,73, corretas ali até a segunda casa decimal. Aproximando o valor de 1, dividido por raiz de 5 mais raiz de 3 até a segunda casa decimal, obtemos, então a gente tem essa expressão aí, 1 dividido pela soma de raiz de 5 com raiz de 3. Então a gente quer aproximar esse valor até a segunda casa decimal e ver qual dos itens que é o item que apresenta esse valor. Então vamos partir agora para uma resolução. Fica mais fácil aproximar o valor da expressão 1 dividido pela soma de raiz de 5 com raiz de 3 se nós a escrevermos na forma racionalizada. Para tanto, vamos multiplicar essa expressão por 1. Lembre-se que qualquer número multiplicado por 1 resulta nele mesmo. Por exemplo, 5 vezes 1 é 5. 1.000 vezes 1 é 1.000. Então quando multiplicamos uma expressão por 1 professor, seu valor não se altera exatamente. Agora, lembre-se que qualquer número diferente de 0 dividido por ele mesmo resulta em 1. Por exemplo, 5 dividido por 5 é igual a 1. 1.000 dividido por 1.000 é igual a 1. Como eu disse, vamos multiplicar essa expressão por 1. Mas vamos escrever o número 1 de uma forma especial. Vamos escrevê-lo como raiz de 5 menos raiz de 3 dividido por raiz de 5 menos raiz de 3. Qualquer número diferente de 0 dividido por ele mesmo dá 1. Em particular, raiz de 5 menos raiz de 3 dividido por raiz de 5 menos raiz de 3 também dá 1. Como todo número multiplicado por 1 não se altera, ou seja, a multiplicação tem como resultado o próprio número, Então, 1 dividido por raiz de 5 mais raiz de 3 é igual a ele mesmo multiplicado por raiz de 5 menos raiz de 3 dividido por raiz de 5 menos raiz de 3. Porque na verdade eu estou multiplicando por 1. Você pode estar pensando, de tantas formas que temos para escrever o número 1, Por que você escolheu exatamente essa? Por que escrever o número 1 exatamente como raiz de 5 menos raiz de 3 dividido por raiz de 5 menos raiz de 3? Essa é uma ótima pergunta. Escolhi exatamente essa forma para poder aplicar um produto notável que você aprendeu no oitavo ano. Ou deveria ter aprendido. O produto dá soma pela diferença. Recordando, se multiplicamos a mais b por a menos b, obtemos o quadrado de a menos o quadrado de b. Essa aplicação vai permitir que a gente encontre uma nova expressão em que não apareceram mais radicais no denominador. Então, essas raízes que tem ali no denominador vão sumir. Porque quando eu multiplico raiz de 5 mais raiz de 3 por raiz de 5 menos raiz de 3, ali no denominador, Então, como eu estou multiplicando a soma de dois números pela diferença desses dois números, Embaixo no denominador vai aparecer o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vai aparecer o quadrado de raiz de 5 menos o quadrado de raiz de 3. Só que o quadrado de raiz de 5 é 5. E o quadrado de raiz de 3 é 3. Ótimo! No numerador, o que existe é apenas uma multiplicação por 1. Ou seja, todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, apenas, repito, raiz de 5 menos raiz de 3 no numerador. Agora, embaixo no denominador, ficamos apenas com 5 menos 3. Ou seja, 2. Pronto! Agora, podemos utilizar as aproximações que nos foram dadas e fazer as contas de maneira bem mais simples. Podemos escrever que raiz de 5 menos raiz de 3, tudo isso dividido por 2, é aproximadamente igual a quanto? Bom, raiz de 5 eu posso substituir ali por 2,23. O raiz de 3 eu posso substituir ali por 1,73. Fazendo a continha de menos, 2,23 menos 1,73 dá 0,50. Que dividido por 2, que é o número que temos no denominador, vai nos fornecer 0,25. Então, o item correto é o item E. Então, qual foi a jogada? A jogada foi utilizar a racionalização de denominadores para obter uma nova expressão equivalente a que já tínhamos. Porém, com o denominador ali sendo 2, que fica bem mais fácil. E no numerador, tínhamos exatamente agora a raiz de 5 menos raiz de 3. Então, usamos as aproximações. Então, fizemos ali 2,23, que é a aproximação do raiz de 5, menos 1,73, que é a aproximação do raiz de 3, para dar 0,50 no numerador. Dividido por 2, 0,25. Se você tentar calcular o valor da expressão no formato que ela foi fornecida para a gente, vai ficar bem mais difícil. Deixe um comentário com a sua opinião sobre essa questão. Você achou o seu nível fácil, médio ou difícil? Se você quer acompanhar nossos vídeos, inscreva-se no canal. Um abraço e até a próxima. Tchau!